Sobera no Deus de amor Conduzem-se em conflito Estreando o amor em mim A mentira está reinando Este mundo está doente A verdade é falsidade Falsidade é a verdade A prudência é a ganância A maldade é a alegria Querido Deus de amor Vem nos ajudar Querido Deus de amor Vem nos ajudar Vem nos ajudar, Pai Vem nos conduzir Somos filhos teus Escolhido, Pai Na Tua palavra Vem nos ajudar, Pai Vem nos conduzir Somos filhos teus Escolhido, Pai Na Tua palavra Somos filhos teus Escolhido, Pai Na Tua palavra Me segura na mão Me segura na mão Me segura na mão E me juntei a caminhar em paz Esse mundo já caiu Esse mundo já caiu Esse mundo já caiu Me segura, me segura, meu Pai Aquele papá no está horário Aquele papá no está horário Aquele papá no está horário No está horário Aquele papá no está horário Te pedimos com grande fervor O inimigo só nos causa dor Papai, não te rogamos com fé Vou não poder ver e a nos protege Papai, não se veja na liberdade Se não liga ver e a nossa não estar fora Avisão, 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 avisão Não se vejo, não se vejo Não se vejo, não se vejo Ai, 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 ai E se teves me guia E se teves com medo me guia E se teves roubado me guia E se teves enganado me guia Aquíras em ti não tens sentido Aquíras em ti não tens sentido Me amiras em ti não tenho rumbo Mentira sem ti, não tenho lume Mentira sem ti, não tem sentido Mentira sem ti, não tem sentido Vamos a Cristo Segura Na mão dele Vem nos ajudar Pai, vem nos conduzir Somos filhos teus, escolhido Pai, na tua palavra Vem nos ajudar Pai, vem nos conduzir Somos filhos teus, escolhido Pai, na tua palavra Somos filhos teus, escolhido Pai, na tua palavra Me segura na mão, me segura, meu Pai Me segura na mão e me ajude a caminhar em paz Esse mundo já caiu, esse mundo já caiu Esse mundo já caiu, esse mundo já caiu Vem nos conduzir Somos filhos teus, escolhido Pai, na tua palavra Vem nos conduzir 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 Sim, sim, sim